A Inquisição Católica é um grupo de instituições dentro do sistema jurídico da Igreja Católica Romana, cujo objetivo é combater a heresia. Começou no século XI, na França, para combater a propagação do sectarismo religioso, em particular em relação aos cátaros e valdenses. Entre outros grupos que foram investigadas mais tarde foram os Fratisséries, ou citas, seguidores de Jean House, e as Beguinas. A partir da década de 1950, os inquisidores eram geralmente escolhidos entre membros da Ordem Dominicana, para substituir a prática anterior de utilizar o clero local com os juízes. Entre as idades média e moderna, a Igreja estipulou a clara perseguição contra aqueles que representavam uma ameaça, a hegemonia do cristianismo católico. Para cumprir tal missão, estipulou a criação do Tribunal da Santa Inquisição, e determinava membros da Igreja para investigarem os possíveis suspeitos do crime de heresia. Geralmente, a autoridade dos inquisidores era apoiada pelas tropas do governo, e a realização de processos que determinavam a culpa do acusado. Muitas vezes, sem um conjunto de provas bem acabado, uma pessoa poderia ser acusada de transgredir o catolicismo, e com isso, obrigada a se apresentar a um tribunal. Geralmente, quando a confissão não era prontamente declarada, os condutores do processo estipulavam a prisão do acusado. Neste momento, o possível herege era submetido a terríveis torturas, que pretendiam facilitar a confissão de todos os crimes dos quais era acusado, mesmo sendo inocente. O mais temido instrumento de tortura era a roda. Neste método, a vítima tinha seu corpo preso à parte externa de uma roda posicionada embaixo de um braseiro. A tortura ia sofrendo com o calor e as queimaduras que se formavam na medida em que a roda era deslocada na direção do fogo. Em algumas versões, o fogo era substituído por ferros pontiagudos, que lá seravam acusado. Os inquisidores alemães e ingleses foram os que mais empregavam tal método de confissão. Para muitos daqueles que observam a prática das torturas ao longo da inquisição, Parece bastante óbvio concluir que tal prática simplesmente manifestava o desmando e a crueldade dos clérigos envolvidos com esta instituição. Contudo, respeitando os limites impostos pelo tempo em que viveram os inquisidores. Devemos ver que essas torturas também refletiam concepções teológicas que eram tomadas como verdade para aqueles que as empregavam. A Inquisição Católica Narração, locutor Paulo Uzuki Voz para todo o Brasil A Inquisição Católica 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 A Inquisição Católica